Karina Hill traz as peças da fábrica pra você aqui no Fashion Shopping Brás, moda carioca, onde você vai encontrar aí várias camisetas estampadas, silcadas, preço que eles estão dando é muito bom. E o prazo de quanto, Glória? De 30, 45 e 60. E o limite de quantas peças? São seis peças. Basicamente são camisetas que você vai encontrar aqui bem diversificadas, tá? Olha a estampa dos Flintstones, essa aqui são emborrachadas. Aqui só tem Flintstones, não? Tem os dálmatas também. Olha que gracinha de estampas. Aqui vai de que numeração? Do 10 ao 16. 10 ao 16 anos, tá? Qual o preço? 5,15. Então 5,15, qualquer uma delas? Até o 16 também? 5,15 e do 4 ao 8, 4,68. Então mais barato ainda. Mais barato. 4,68 do 4 a 8 anos. Agora eu vou mostrar pra vocês, adulto também que eles trabalham, estampas também variadas, várias cores diferentes. Qual é o preço do adulto? Tá 7 reais. 7 reais o preço fechado. Aqui na Karina Hill também tem estampas florais, tem listrada, você tá vendo aí que tem variedade. Então pode fazer o seu pedido. O telefone qual é, Glória? 264-0123. Fica no quarto andar, loja 434, aqui no Fashion Shopping Brás. É Karina Hill. Aproveite, ligue pra cá.